Por que você chora, depois de amar E olha pras horas, fingindo não olhar Se quando me pega, sua mão me aperta Em seu pensamento que está se passando Eu te quero tanto, e por que será Me diz até quando, você vai duvidar Mesmo que o futuro seja um muro enorme Eu não tenho medo de seguir te amando Não me ame, porque pensa que eu pareço diferente E não pense que é pra sempre, só porque estamos juntos Não me ame, que eu entendo A mentira que seria Se esse amor é tão grande Não me ame, mas fique mais um dia Não me ame, que eu estou perdido Que esse é o meu mundo E outro é o seu destino Que não se pode ver além do espelho Se existe um medo Por detrás de cada vez um Não me ame, pra seguir sofrendo E ficar por dentro Cheio de arrependimento Não me ame, com os pés na terra Quero abrir as asas E voar no espaço Entre o céu e o inferno E não fique triste Com o que eu falar Porque agora é tarde Pra não magoar Se esse é um instante de seguir em frente Se esse é um instante de seguir em frente Fica mais um pouco que ainda estou quente Não me ame, não me ame, não me ame Não me ame, não me ame, não me ame O que eu digo nem mesmo eu sei Se eu me afasto dos seus braços Esse amor eu nunca esqueceram Não me ame, nunca se engane Com esse amor tão grande que não faz sentido Não me ame, nunca se engane Com esse amor tão grande e tão dividido Não me ame, ficaremos juntos Um dentro do outro, cada vez mais juntos Esse amor é como o sol que abre em plena tempestade Como dois cometas de uma mesma estrela Cantaremos juntos Um dentro do outro, cada vez mais juntos Esse amor é como o sol que abre em plena tempestade Não me ame, nunca se engane Com o sol que abre em plena tempestade Não me ame Não me ame, nunca se engane Com o sol que abre em plena tempestade Não me ame